Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro brasileiro. Eu sou o Guilherme Guilherme, repórter da Exame. Estou aqui hoje com uma convidada mais que especial, Ana Paula Vescovi, economista-chefe do Santander, ex-secretária do Tesouro e ex-secretária executiva do Ministério da Fazenda também. É uma honra tê-lo aqui conosco, Ana. Seja bem-vinda. Olha, Guilherme, para mim é uma grande satisfação também, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui e com os nossos ouvintes. Muito legal, muito feliz de tê-la no nosso estúdio. Ana, a gente está numa quinta-feira, até para situar também o telespectador, pós-decisão do Copom, está tendo agora a decisão do Fed e também pós-eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Acho que esse é o grande assunto, não da semana, mas também do ano, as eleições nos Estados Unidos. Ana, o que muda com o Donald Trump voltando à Casa Branca depois de quatro anos? Mais do que muda, eu acho que fica mais claro para a gente uma tendência que começou a ser percebida globalmente, mundialmente, depois da pandemia. Eu acho que fica mais claro que pelas pautas que foram, em última instância, adotadas pela sociedade, porque foi uma eleição majoritária no voto popular e também no colégio eleitoral, a gente vai ver um mundo com mais pressões inflacionárias, mais fragmentado e com taxa de juros mais altas e com crescimento, provavelmente, também, crescimento potencial mais contido. Eu acho que, quando eu falo que a gente já vinha, né, observando essa tendência, principalmente pós-pandemia, isso está muito associado à questão dos desequilíbrios fiscais. Então, e agora, com uma pauta de aumento de tarifas, isso aí traz uma releitura para a valorização do dólar, uma pauta de aperto no mercado de trabalho pela política de imigração que foi proposta, foi discutida, e com, enfim, questões geopolíticas que estão presentes nessa pauta, além dos temas das políticas públicas que demandam mais recursos do Estado, isso tudo nos leva, né, uma nova onda de desequilíbrios fiscais, mais juros, crescimento mais contido e pressões inflacionárias. Crescimento global mais contido, mas, sabendo nos Estados Unidos, a gente deve ver uma economia um pouco mais fraca nos Estados Unidos, em relação ao que está hoje? Olha, as forças são diversas em sentidos opostos, né, pelos dilemas da política econômica que eu mencionei, a gente poderia dizer, sim, que isso leva a um crescimento potencial mais fraco. Mas a gente tem uma onda tecnológica também em curso, né, cujos impactos para a economia global, para a economia local, no caso dos Estados Unidos, são incertos, né. Então, isso poderia atenuar esse processo ou trazer até mais uma onda de prosperidade global, puxando o crescimento pela produtividade e atenuando um pouco esses efeitos. Essa discussão está presente. Eu prefiro me posicionar da seguinte forma. Nós temos realmente uma grande oportunidade de aproveitar das novas tecnologias para gerar uma nova onda de prosperidade global. Isso não é garantido, isso depende de políticas públicas, de um engajamento social, de várias questões. Mas, dado que isso não é garantido e não é automático, o mais importante a fazer nesse momento seria voltar a uma agenda de preocupação com o equilíbrio das contas públicas. Mas não é uma agenda presente nos Estados Unidos, não é uma agenda presente no mundo hoje. A gente vê, ao contrário, as discussões em algumas regiões, em alguns países, onde não se tem espaço para discutir esse ajuste das contas públicas. A expectativa nos Estados Unidos é que a relação dívida-PIB se deteriore nesses quatro anos, pelo menos. Pois é, assim, o que nós fazemos é olhar para alguns think tanks, alguns centros de pesquisas que geram essas informações, fazer ali uma média dessas expectativas da comunidade de pesquisadores locais. E o que a gente capturou foi que, tirando por base as discussões de campanha, que a gente pode chamar de pautas do novo governo ou promessas de campanha, se a dívida pública dos Estados Unidos hoje tem 100% do PIB, indo em 10 anos, segundo a comissão independente do Congresso americano, para 122%, cerca de 120% do PIB, se essas pautas forem realmente implementadas, esse número seria 145% do PIB. Então, tem sim uma pressão para piora, para deterioração da dívida pública nos Estados Unidos, o que, a gente sabe bem, teria um reflexo global em termos de pressões nos mercados de juros, principalmente. Isso, de certa forma, puxa o rendimento de 10 anos dos títulos do Tesouro para cima também nos Estados Unidos. Já começou a puxar, a gente já está aí, de novo, mais perto de 4,5% nos títulos de 10 anos. Isso é uma manifestação, porque a expectativa funciona para antecipar o que é percebido pelos mercados, no geral, e acho que isso é um ponto de atenção. De novo, como eu comentei, acho que isso gera uma tendência, ainda que ciclicamente a gente, às vezes, tem movimentos pouco uniformes, mas já era uma tendência observada desde a pandemia, mediante a imposição de incentivos, que foi muito forte naquele momento, tanto fiscais como creditícios e monetários. Mas, agora, eu acho que ficou mais claro, não só pela eleição dos Estados Unidos, porque 2024 foi marcado por um ano de eleições em muitos países do mundo. Mais da metade da população, ou em torno da metade da população global, votou, foi às urnas, ou para eleições proporcionais, ou para eleições majoritárias. Então, eu acho que a gente tira desse processo, realmente, a falta de uma agenda de preocupação com os temas do equilíbrio fiscal, até uma preocupação menor, uma prioridade menos acentuada para o tema da transição energética, mais temas geopolíticos muito acentuados, temas de comércio, de fragmentação de comércio decorrentes dessa questão geopolítica, e, enfim, o tal do reshoring, ou da reconfiguração de cadeias produtivas, esses são temas muito, muito presentes. Legal. Iana, essa questão, ela vem de uma demanda populacional, né? Para o mercado, quando você analisa, assim, o título de 10 anos subindo, dá para ficar mais, talvez, pessimista também com as bolsas americanas, já que também, de certa forma, é um trade-off ali, né? Pois é, não tem sido, né? É impressionante, porque está havendo uma rotação de ativos global, assim, essa fragmentação, ela está no mercado de bens, ela está no mercado financeiro, né? Teve uma quebra aí, a partir da imposição de sanções contra a Rússia e de vários países atuando dentro desse processo de sanções. Tem uma reorganização geopolítica, inclusive, financeira, tá? Ela é menos clara do que a circulação de bens, obviamente, mas também está ocorrendo. O fato é que a gente vê juros pressionados nos Estados Unidos, a parte longa, e a gente vê a bolsa valorizando. Óbvio que tem momentos em que isso acontece por algum momento, né? É diferente do que eu estou falando, mas eu tenho dúvidas de que essa analogia histórica, né? Vai valer, vai predominar, né? Porque essa rotação de ativos pode levar que os mercados como um todo, dado o tamanho da economia americana, a relevância, dado essa mudança de paradigmas que ocorre no posicionamento dos Estados Unidos na economia global, pelo menos na questão geopolítica, na questão, enfim, mais de referência e de temas mais políticos, isso, enfim, pode ser que vários mercados se valorizem ou alguns mercados se desvalorizem. Eu fico mais ali na dúvida, tá? Acho que não está fácil a gente fazer essa inferência do usual. Hoje o mercado americano, os Estados Unidos, está drenando a liquidez do mundo? Pois é, o fato de você ter nos treasuries uma referência de âncora de valor, de reserva de valor global, enfim, isso exerce um papel de drenar recursos quando os juros estão altos, né? Está remunerando muito. Então, é bem melhor você aplicar em treasuries, que teoricamente é um papel livre de risco, do que você ter uma remuneração que o treasuries oferece, do que você ir para um país emergente, que às vezes até demanda um esforço informacional muito grande para você entender o país, dada a complexidade das instituições e como são imbricadas, né? E isso implica em custo de transação, né? Para os investidores. Então, os Estados Unidos são um país mais fácil de você compreender pelas instituições históricas que existem lá. Ainda assim estão mudando, né? Mas isso tudo implica, eu acho que acredito que realmente, né? Esse nível de treasuries está drenando recursos de outros países, principalmente dos emergentes. E a remuneração é em dólar, né? E ainda em dólar, quer dizer, você não precisa fazer conversão, não precisa se preocupar com análise de taxa de câmbio, né? E, Ana, o dono de Trump assumindo a Casa Branca, tem um Senado republicano, e a Câmara hoje na quinta-feira ainda está em disputa, mas tudo indica que deve ser republicana também. Como que fica a questão geopolítica com a China? Ah, bom, a gente tem que repetir ou reproduzir o que foi falado na campanha, né? Que é a imposição de tarifas gerais na ordem de 10% e contra produtos chineses na ordem de 60%. Pois é, é muito alto. Quando a gente olha para trás no governo anterior, realmente houve um aumento do nível das tarifas de comércio, não voltou depois. Mas, do que foi imposto no início, sim, houve um processo de negociação. O que ficou de diferença realmente mais permanente foi a questão de tecnologia, né? E eu acho que isso é um processo comum ali. Eu não vejo que seria algo diferente, se retrocederia em qualquer governo. Mas o governo Trump quer ir mais além, né? Ele quer dobrar a aposta na imposição de tarifas. Isso traz preocupação, porque, uma vez feito, vai valorizar o dólar, né? Então, de novo, para países emergentes é um tema. Agora, a questão com a China ultrapassa a imposição de tarifas. Eu acho que tem essa questão da guerra comercial, que é muito lastreada pela preocupação de autonomia tecnológica. e tem a questão de Taiwan, né? E acho que o importante a entender desse debate é que ficou mais claro para os americanos nesse debate, nessa discussão sobre imposição de tarifas, que a China já não é mais aquele país que exporta mão de obra barata e que vai exportar uma deflação, uma desinflação global por esse intermédio. Provavelmente, será pelo intermédio do excesso de ofertas de bens industriais. E a China tem ali nichos que ela está conseguindo se diferenciar, seja na transição energética, seja na questão da eletrificação veicular. e, enfim, aí são temas, né? Tanto na questão de semicondutores também, são temas de setores específicos que devem chamar mais atenção, devem puxar mais atenção. E quando a gente falava, né? Pouco sobre a Bolsa vai se valorizar porque vai se depreciar porque o dólar, a taxa de juros vai aumentar, né? E eu falei que é pouco dedutível isso, acho que não é tão direto, porque acho que hoje a gente tem que olhar muito setorialmente também, né? Essa fragmentação que a gente cita não é só regional, essa fragmentação também, ela acontece entre setores da atividade. Então, não está fácil para a gente interpretar as economias como um todo no agregado, né? Porque existem heterogeneidades muito importantes, regionais e setoriais. Legal. E, Ana, nessa madrugada saiu o dado de balanço comercial da China, a exportação superando muito as estimativas, aqui 12,7 em outubro, a expectativa de 5, e importação mais fraca do que o esperado. Essa exportação, de certa forma, ela exporta deflação também, que é por oferta e tudo mais. Com os Estados Unidos colocando uma tarifa robusta, que seja de 60% sobre o produto chinês, esse efeito deflacionário da China exportando para outros países aumenta? Assim, no sentido de a China não ter mais a economia americana para exportar e exportar para outros países mais baratos. Olha, a exportação da China para os Estados Unidos já reduziu bastante desde aquela primeira onda que nós mencionamos aí de imposição de tarifas. Então, assim, ainda há espaço para redução? Ainda há, né? Mas hoje o que a gente vê de exportação de produtos industrializados mais comoditizados para os Estados Unidos, vestuário, alguns produtos eletroeletrônicos, vem de outros países do leste asiático. Por exemplo, o Vietnã hoje é um locus de exportação de vestuário para os Estados Unidos. O México também é uma fronteira ali que acaba sendo de alguma forma usada para a entrada de produtos dessa natureza, de bens industriais. Então, acho que esse protecionismo vai ter que ser, talvez, se eles quiserem realmente atingir esse objetivo que foi falado na campanha, talvez tenha que ser mais sofisticado. Agora, sim, acho que a China já está exportando capacidade ociosa, principalmente na área de bens industriais, para o mundo. nós fizemos um teste estatístico há pouco tempo, olhando o que foi essa desinflação que veio por bens intermediários chineses, enfim, aço e outros bens. E o que a gente derivou foi que isso ajudou a reduzir o IPCA brasileiro, que é o Índice de Preços do Consumidor no Brasil, em cerca de 20 basis points. Então, assim, não é muito, não vai resolver, não vai ajudar a gente a chegar na meta de inflação, necessariamente, mas tem uma contribuição. Essa contribuição pode aumentar a depender do que for o grau de sofisticação dessa política protecionista dos Estados Unidos e o quão efetiva ela vai ser. Essa exportação de capacidade ociosa que vem da China pode aumentar. E, obviamente, o Brasil é um país receptor potencial desses produtos industrializados. E, olhando para a China, a perspectiva, assim, acho que no mercado inteiro já tem uma perspectiva um pouco pessimista para a atividade econômica, o crescimento, até considerando a demanda local lá. Mas, com o Donald Trump, com essa mudança no cenário geopolítico, é desespero uma China um pouco mais fraca economicamente? Não creio. Acho que Estados Unidos e China já se confirmam como polos globais, polos no sentido da economia de atração de forças econômicas, da atividade econômica. Pelo tamanho das economias e pela escala que elas ambas adquiriram. A China, acho que o desenho mais recente é que o modelo de crescimento se esgotou e ele está sendo mudado. Então, está nessa transição de uma mudança de uma economia mais para dentro com excesso de poupança e investimentos em outros países. A China, hoje, é um grande investidor em outros países. E, pela sua configuração econômica, é um país que gera muita poupança. Então, eu acho que a China vai mudar de, digamos, de drive econômico, de direcionamento econômico. é um país que vai realmente crescer menos. Então, até porque a sociedade está envelhecendo muito rápido. Então, tem a questão demográfica puxando esse crescimento potencial e esgotamento daquele modelo de urbanizar, acender as pessoas porque a produtividade industrial é mais alta. Então, tirando do rural para o urbano esse processo de aumento de produtividade no mercado de trabalho ajuda esse crescimento maior. Isso foi muito acelerado, mas se esgotou. Então, o que a gente vai ter é uma China crescendo mais perto de 4%. Vai ser de uma hora para outra? Não. A gente está vendo o governo chinês colocando estímulos para sustentar a atividade doméstica, para principalmente equacionar o problema fiscal das províncias que saíram em socorro de alguns atores, alguns agentes do sistema imobiliário chinês. Então, tem uma digestão de problemas para acontecer. Isso está sendo, enfim, de alguma forma endereçado lá pelo governo chinês. E ainda está tentando, digamos assim, suavizar esse processo de redução de crescimento de longo prazo. Mas é só um atraso. Ele está conseguindo, por meio desses estímulos, agora anunciou recentemente meio trilhão de dólares e de impulsos. Os mercados reagiram achando que eram um pouco decepcionados, mas de qualquer forma valorizou a Bolsa na China, valorizou algumas commodities baseadas nessa premissa. A gente não sabe se vão anunciar outras fases do pacote em função da eleição dos Estados Unidos. Talvez eles estejam guardando uma reserva para ver o que vai efetivamente acontecer nessa política comercial. Mas o fato é, a China vai diminuir a intensidade de crescimento, vai convergir, os Estados Unidos já tem um crescimento potencial em torno de dois, a China vai ter um crescimento ainda em torno de quatro, a gente acredita, um decrescente ao longo do tempo, isso é sinal de maturidade das economias, mas não será de novo uma coisa de hoje para amanhã, vai ser algo que o governo vai trabalhar para tentar suavizar. Essa distância econômica entre Estados Unidos e China deve continuar diminuindo ainda. É, mas assim, eu não vejo assim, algum tempo atrás a gente falava a China em dois mil e não sei quanto vai ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Eu não vejo isso, tá? Eu acho que tem alguns, o que a gente está falando aqui, de duas economias que se tornaram maduras, ambas nesse momento rediscutem o seu modelo de crescimento, né? mas nós temos ainda alguns polos dinâmicos no mundo baseado naquele princípio de, olha, nós temos muita capacidade ociosa para ocupar, né? E ganhos de produtividade para incorporar, né? E aí tem alguma parte da África, tem a Índia, alguns países do leste europeu, quer dizer, tem segmentos, tem alguns locos, né? de dinamismo global que a gente ainda vai observar. Dado o tamanho da Índia, eu diria que a Índia é um player que sim, pode chegar perto desses dois polos que a gente está mencionando. É mesmo? Qual o potencial da Índia? Bom, a Índia está crescendo aí um dígito alto, né? Fez uma reforma tributária recente, tem um governo que tem foco em reformas, tem uma sociedade muito diferente por causa do sistema de castas, muito ligado às questões profissionais dentro da Índia. A gente teve as eleições recentes da Índia reduzindo o apoio do atual governo no Congresso, se não que talvez seja agora na margem mais difícil a implementação das reformas, ou seja, a velocidade de reformas pode, né? Eventualmente se reduzir, mas de novo, é um lugar que é um bilhão e meio de pessoas que cresce a um dígito alto, sete por cento. Então, realmente, vai e vai pela escala e pela velocidade que está ganhando, pela, enfim, estrutura, né? para a configuração do crescimento vai ganhar algum destaque. Sim, e já está ganhando, muitos investidores estão olhando com olhos diferentes para a Índia. Europa fica meio de descanteio nesse jogo? Europa tem vários dilemas, tá? O primeiro dilema é a questão energética, né? Houve uma quebra importante e é impressionante como que eles conseguiram superar a escassez energética em um ano, né? Reduzindo o consumo, reativando oferta e reconfigurando produção, né? Foi muito rápido. Isso revela alguma disciplina ali, uma sociedade institucionalmente organizada quando tem um objetivo maior, né? Então, fazendo essa ressalva, eu acho que a Europa tem vários, vários desafios. O primeiro deles é a população já envelhecida, né? Onde você precisa de imigração e de entrada de mão de obra mais de outros países, né? Para poder compor o quadro de mão de obra local. Você tem na questão do dinamismo econômico um país que é muito importante e por essa mudança de preços relativos e puxando o preço de energia para cima, leva a desvantagem que é a Alemanha, né? Então, a Alemanha, nesse momento, está sendo impelida a rediscutir a questão fiscal, porque é um país que tem quase que uma lei constitucionária dentro da população, uma reserva de valor que é o equilíbrio das contas públicas, né? Isso está sendo rediscutido, porque eles olham todos os outros países nos olham, a gente está aqui sem dinamismo nenhum, num processo recessivo, nossa indústria está perdendo força, porque a energia que move a indústria ficou mais cara de repente. E a gente está aqui ainda preservando o nosso equilíbrio fiscal, vamos rediscutir isso? Então, é essa demonstração do que eu comentei com você, de que eu não vejo espaço hoje no mundo para a agenda do controle das contas públicas, né? A Alemanha realmente é considerada um bastião por tudo que já passou na sua história nesse tema. Mas, na Europa como um todo, é isso, uma grande desvantagem para países que têm uma estrutura produtiva mais voltada à indústria, né? e uma relativa vantagem para países que são mais assentados em serviços, serviços de alta renda, né? Então, serviços de turismo, enfim, tudo que a Europa tem. Sim, Espanha, Espanha está surpreendendo em termos de crescimento, teve agora uma tragédia, enfim, como tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Mas, países que têm esse direcionador, né? de serviços estão se diferenciando. Mas, assim, tem um problema de dinamismo econômico, né? E um baita desafio geopolítico, muito próximo das zonas de conflito, né? Muito afetada pelas zonas de conflito. e um risco sempre latente, que eu acho que não é base case, né? Nesse momento, mas esse assunto sempre volta à tona nas discussões do próprio Congresso no Parlamento Europeu, que é o risco de fragmentação, né? Isso está sempre ali, digamos, latente. É uma preocupação latente, tanto da autoridade monetária, né? O processo de fragmentação financeira, quanto no próprio Parlamento Europeu. Então, as eleições agora do Parlamento Europeu também foi um evento importante nesse contexto que a gente está falando, né? Eleições americanas, sim, eleições aqui na América do Sul, na América Latina, México, Brasil, municipal, mas também, países emergentes como a Índia e as eleições da comunidade europeia, assim. Acho que trouxe ali um evento com uma virada um pouquinho mais à direita, né? Mais à direita em vários países, Portugal, a Itália, a Alemanha, e sim, gerou eleições antecipadas, chamada por eleições antecipadas na França. e aí a gente está vendo que a governabilidade na França deve ser algo bem trabalhoso nesse momento, porque as coalizões se reorganizaram, né? A chamada de eleições gerais trouxe uma nova coalizão para o governo, mas sem um projeto principal, né? Um hegemônico, digamos assim, porque você tem a representação do centro-direita, da extrema, da extrema, da direita mais extrema, do nacionalismo francês e da esquerda, né? Então, nenhum dos três ficou maior do que o outro. Os três estão governando numa coalizão que, teoricamente, não tem muita liga, né? Então, vai ter que ter muita conversa para não paralisar a agenda no país. O que a senhora tira dessas eleições, dessa, talvez, guinada um pouco mais à direita, no mundo todo? Pois é, até publiquei um artigo recente, porque eu tenho estudado esse tema, né? Como a gente comentou que eu prefiro olhar para o longo prazo para me posicionar sobre o que está acontecendo agora. E, assim, o mundo está se configurando de forma mais clara em alguns processos que já vêm acontecendo, inclusive diante da pandemia mesmo, tá? A minha percepção é que a gente tem uma deterioração institucional em curso, que a gente precisa cuidar disso muito, né? Afinal de contas, os nossos prêmios, os três economistas prêmio Nobel do ano nos mostraram isso, que é a qualidade das instituições que diferencia o crescimento das nações, a gente precisa cuidar dessa questão institucional, mas há uma percepção de deterioração institucional. por trás dessa deterioração institucional, uma crítica social sobre essas instituições, talvez a gente precisa passar por reforma dessas instituições, mas quem vai liderar esse processo, né? é uma lacuna. E isso tudo com rebate econômico, né? É um mundo que provavelmente vai ter dificuldade de crescer, mais fragmentado, menos coordenado, digamos assim, em vários aspectos, e com pressões inflacionárias e com taxas de juros, taxas de financiamento mais altas. E usando da máquina dos gastos públicos para poder sustentar algum nível de atividade. Então, a gente sabe que isso não é sustentável, não é sustentado. Ainda, para citar um termo que eu acabei de se mencionar que é o sustentável, nós temos outros dilemas, que são dilemas que nós não estamos acostumados a ter, que são questões comuns a todos os países, aquecimento global, mudança climática, enfim, que demandam coordenação intensa, então, acho que somando tudo isso, a gente está passando por uma era de desafios, eu acho que é a forma mais tranquila de dizer tudo o que está por vir. O que atenua essa visão é a dotação tecnológica global, o que nós temos de tecnologia já assentada, só faltando espalhar e crescer e se disseminar, é muito importante nos temas de saúde, nos temas da produção industrial mesmo, internet das coisas, enfim, nos temas do trabalho, do uso da inteligência artificial generativa, isso se bem conduzido por políticas públicas, aí, nesse processo, o Estado é importante, não estou dizendo que o Estado tem que ser grande por causa disso, o Estado pode ser pequeno ou grande, mas o Estado sendo eficiente, conseguindo ser e ser eficiente na forma de, como é que eu diria, tornar essas novas tecnologias absorvíveis pela grande parte da sociedade, por grande parte da sociedade, ou seja, que seja um processo de uso tecnológico inclusivo, mencionando de novo nossos três prêmios Nobel, acredito que a gente tem um ciclo virtuoso para vir, muito importante, e aí, de novo, eu volto, o Brasil tem, deveria ter, pelo menos, uma premência de se diferenciar, porque se a gente não se diferenciar, se a gente não inovar nessa pauta de política econômica, de política pública, de construção de instituições, de abordagem institucional, a gente talvez novamente perca a oportunidade de sair dessa armadilha da renda média, e ela está aí, nós temos uma oportunidade concreta, o Brasil tem vantagens comparativas reais nesse processo que a gente está conversando aqui sobre ele. Esse cenário global mais desafiador torna mais urgente essa necessidade do Brasil rumo à casa? Com certeza, porque, sim, se você tem uma grande economia que vai se voltar mais para dentro, a América Latina precisa encontrar o seu caminho como um todo. Eu vejo, vou falar aqui quase como uma busca por informação, quase como um insight, mas eu vejo que talvez nesse momento tudo que a gente conversou aqui seja um espaço para voltar à agenda do acordo do Mercosul da União Europeia. Porque existe claramente sinergias importantes entre as duas regiões, principalmente se a gente tiver um acesso melhor aos produtos industriais ou aos serviços produzidos na comunidade europeia. E a comunidade europeia, obviamente, tirando a proteção da França poderia se aproveitar bastante da nossa vantagem competitiva na área de energia, de agro e de minerais, de commodities como um todo. Houve um tempo que os economistas costumavam dizer que isso é uma perda imensa de termos de troca, porque a gente está trocando bens de baixo valor agregado para bens de alto valor agregado. Eu acho que isso em quadro mudou radicalmente nas últimas duas décadas, onde o Brasil, três talvez, onde o Brasil começou a desenvolver tecnologia, a adotar essa tecnologia no campo e aumentar a produtividade no campo. Se a produtividade no geral da economia brasileira está estagnada nessas últimas três décadas até um pouco mais de tempo, a produtividade do agropecuário cresceu 3% ao ano. Então, o salário médio, ou, desculpa, deixa eu melhorar o termo aqui, tem que ser preciso que nós somos economistas. O rendimento médio no setor agro já está muito próximo do rendimento médio no setor de serviços. Então, acho que mais um tempo à frente a gente tem que observar que nós estamos produzindo commodities, mas que essas commodities serão escassezadas. no mundo daqui a 20 anos. E os produtos industrializados pelo padrão de tecnologia que a gente está mencionando que já existe hoje, provavelmente eles vão ter uma produção com custo muito mais baixo. Então, eles serão as commodities do futuro. Então, eu acho que essa discussão de termos de troca está, sim, ficando para trás e essa integração de comércio, ainda que regional, ela tende a trazer benefícios sociais que a gente sabe muito bem que são os benefícios advindos do comércio, do multilateralismo, enfim. Há esse espaço, né? E o Brasil, acima de tudo, tem que resolver seus problemas internos. Assim, não tem como a gente criar essa agenda nova e colocar foco nela tendo ainda uma agenda velha para tratar. a agenda que está aqui há dez anos, talvez mais, que é o desequilíbrio das contas públicas. A gente tem que superar isso. É difícil superar porque a gente está falando de um tema que é tirar a rigidez do orçamento público, que é um orçamento que está totalmente tomado ou por grupos de pressão ou por temas que não são objeto de decisão de quem decide política pública, né? Dos policymakers, porque eles andam sozinhos, eles são obrigatórios, estão indexados, eles crescem igual unha, igual cabelo, né? Então, precisa de uma discussão social profunda para dizer a gente quer usar da poupança que já é escassa, que já não é tão alta, privada do Brasil para pagar a despesa corrente relacionada ao passado? Ou a gente vai ter que rediscutir isso a fundo para criar uma sociedade mais autônoma, mais moderna, em que a gente possa usar ou ser neutro em relação ao uso da poupança privada, quer dizer, financiar o Estado com seus próprios impostos e nada mais, né? E permitir que a gente tenha um driver de política pública para levar a coordenação desses grandes temas, transição energética, a educação da população mais do que educação aprendizado, né? Porque, assim, a gente está preocupado com as escolas, sim, eu acho que é uma preocupação que tem que ter, crescente, a gente deveria estar em uma grande campanha, né, nesse momento para melhorar o nosso padrão educacional e o padrão de aprendizagem da nossa sociedade, mas isso diz respeito a nós também, nós temos que nos reeducar em função das tecnologias que estão aparecendo, em função das realidades que estão surgindo. então deveria ser uma nação realmente muito mais mobilizada para essa finalidade e esse re-skilling passa também por aproveitar das tecnologias que estão vindo e conseguir transformar isso em desenvolvimento, enfim, aumento de renda média, mais produtividade, né? E, assim, a gente tem uma agenda de segurança pública que outros países, nem todos têm, alguns países da América Latina também têm, mas isso é uma desvantagem, nossa, a gente tem que enfrentar o problema da violência urbana e do crime organizado e muito difícil a gente enfrentar isso sem um Estado forte, coordenado e organizado, eu falo Estado com E maiúsculo, todos os governos juntos, né? E são agendas de Estado, né? Então, nós temos alguns temas que precisam ser superados, a gente está enfrentando agora uma reforma tributária histórica, né? Mas, assim, não dá para a gente acreditar que, poxa, já fizemos muito. O Brasil, com a sua característica, com os dilemas sociais que tem e de crescimento, deveria ser um país permanentemente reformador, reforma deveria ser, vamos assumir aqui, vamos falar quais as reformas que a gente vai priorizar nesse momento, porque tem várias para fazer o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a gente tem avanços importantes, mas, de novo, nós temos uma luta permanente contra a demografia, né? Ou seja, contra o envelhecimento populacional, que está sendo mais rápido do que a gente acreditava que seria. Que pressiona a previdência também, né? Que pressiona a previdência e essa troca intergeracional, quer dizer, os nossos jovens do futuro, nossos filhos, provavelmente vão pagar a nossa conta, né? Então, eles vão entrar no mercado de trabalho e na sociedade com uma carga, né? Que nós não entramos lá atrás. E acho que isso é injusto. E eu acho que é isso que está saindo nas urnas e de alguma forma, tá? Eu não sou especialista nisso, tenho que fazer uma releitura cuidadosa desse processo, como eu vejo que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, como eu acho que deveria acontecer no mundo inteiro, né? Dado esse processo amplo de eleições mundiais, mas é isso, acho que os jovens se sentem já premidos por essa conta, de uma forma indireta, tá? Minha vida está custando caro, eu pago muito juro, eu não quero mais aquele emprego tradicional, eu quero um outro tipo de emprego, eu tenho, eu quero empreender, né? E eu quero, para empreender, eu quero ter um ambiente de negócios menos arriscado, um ambiente de negócios melhor, mais simples, né? Eu vejo que a gente paga uma montanha de imposto, mas eu não tenho esse benefício, eu já fui assaltado quantas vezes, entendeu? Então, são esses os dilemas que estão postos aí. E uma preocupação muito grande institucional, porque eu vejo uma discussão às vezes enviesada, poxa, o Congresso aumentou o seu poder, aumentou o seu peso na escala de poder entre os poderes, judiciário, executivo e o legislativo, por meio das emendas. Poxa, não é assim, né? Isso está custando para a sociedade, isso traz mais carga para a sociedade e é possível avaliar o impacto na sociedade da aplicação desse dinheiro das emendas? É, mas você tem que ter transparência, né? Você tem que ter capacidade de pegar e fazer uma construção empírica desse impacto. Será, né, que a gente fragmentar esse recurso, isso vai gerar realmente impactar a sociedade como um todo ou será que a gente deveria estar bem mais focado em um ou outro tema que realmente vai gerar impacto para todos, que seja inclusivo do ponto de vista aqui da economia institucional dos nossos prêmios Nobel de novo, né? Então, eu sinto falta dessa pauta nova, dinâmica, mais engajadora. Entendi. Ana, tem vários assuntos aqui que a senhora comentou agora. Queria voltar para aquela questão do, talvez, no acordo do Mercosul com a União Europeia. A senhora comenta que as commodities vão ser mais escassas no futuro e talvez ali o produto industrial sejam as próximas commodities. Me explica um pouquinho como que a senhora vê esse cenário assim. Comodities agrícolas, petróleo. eu acho que como um todo, acho que a gente tem alguns elementos que são aí grandes mobilizadores, como, por exemplo, essa questão da transição energética, que é cara para a Europa, cara dos dois sentidos. A gente acabou falando de mudanças de preços relativos e a desvantagem industrial para a Europa nesse momento. E o Brasil também, se tiver uma ampliação da oferta sobre o seu mercado, isso ajuda a conter preços, isso é uma contestabilidade de preços importante para um país que precisa ter mais instrumentos para controle da inflação. Então, no longo prazo, essa contestabilidade de mercados ajuda a conter preços. Além de, enfim, trazer produtividade, tem alguns estudos que mostram que isso aumenta a renda relativa dos países que são mais sujeitos a mercados contestáveis. e eu vejo a gente uma resistência da França, principalmente em função da produção agrícola francesa, que é muito importante na economia local, mas isso precisa ser superado, acho que é o bem da comunidade europeia e também importante aqui para o Mercosul, para o Brasil, que eu acho que é o principal país. Isso porque a gente não está rediscutindo o nosso modelo de acordos regionais e tal, não vou entrar aqui em temas maiores e tal, estou falando que é algo que eu vejo que jamais engatado no curto prazo que a gente pode aproveitar nesse momento, sem fazer grandes discussões em temas mais teóricos nessa questão de acordos regionais. Mas, assim, é isso, eu acho que aproveitando esse gancho da transição energética. E, sobre a parte fiscal brasileira, a gente comentou, antes ainda de gravar que o juro neutro brasileiro estaria mais alto, Sim, sim. Eu queria que que a senhora explicasse um pouquinho dessa dinâmica e se essa questão do juro mais baixo, que para ter o juro mais baixo tem que ter alguma coisa no fiscal também, né? Eu gosto de explicar, porque a gente acaba se especializando em explicar temas complexos de uma forma mais simples para as pessoas que não são economistas, enfim, que estão preocupadas com outros temas, né? Então, o seguinte, o que a gente tem é uma dívida pública no Brasil, que tem uma vantagem, porque somos nós, os brasileiros, que somos os donos dela, né? Tem uma fração muito pequena, cerca de 5% de não-residentes ou de estrangeiros que investem na nossa dívida pública e ajudam a financiar o Brasil. Nessa dívida pública, ela está crescente, né? Há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos, algumas interrupções mais temporárias, por razões, por choques eventuais, e nós passamos por um momento aqui de a monetização dessa dívida, quando a gente teve aquele choque inflacionário pós-pandemia, a dívida se reduziu porque ela foi monetizada, vou traduzir isso daqui, porque ela virou pó, né? Porque ela virou inflação e todos nós pagamos essa conta sem perceber, porque isso não vai lá, ninguém vai no Congresso deliberar sobre isso, né? Vamos aumentar a inflação, não é assim, né? A gente, você aumenta impostos, você delibera sobre o aumento de impostos, mas a inflação vem, toma o seu recurso, te empobrece se você nem vê, né? Então, teve essa monetização recente, mas ela volta a subir agora e deve subir dois pontos de percentagem do PIB atual de administração. Nossa estimativa é que ela vai chegar no final de 2026 perto de 84%, é uma dívida alta para um país emergente e o custo de rolagem dela está ficando caro, né? Por essa percepção de risco no desequilíbrio das contas públicas. Traduzindo, os investidores na dívida pública, que somos nós mesmos brasileiros, em última instância, pequenos poupadores a grandes poupadores, fundo de pensão, grande investidor de dívida pública. Quem está por trás do fundo de pensão? Trabalhadores, né? Então, nós mesmos brasileiros estamos exigindo uma remuneração maior dada a percepção de risco que nós temos sobre essa dívida, que só cresce. Então, a hora que você exige remuneração maior, isso se reflete nas taxas de juros cobradas e que financiam essa dívida pública. Essa taxa de juros está crescendo ciclicamente, mas também quando a gente olha no longo prazo, dado essas condicionantes que nós já mencionamos, esse juro neutro, livre da inflação, estava em 3%, aproximadamente, até antes da pandemia, pós-pandemia caiu por conta de choques, mas, enfim, desses 3%, a gente está em 5% e se a gente bobear, pode ir para mais. Mas vamos assumir esses 5%. É um país que potencialmente cresce, talvez não cresça 2%, cresce entre 1,5% e 2%, longo prazo. Isso é muito assim o potencial. É, longo prazo. Então, essa diferença de juros entre os 5% que a gente cobra do financiamento da dívida e essa capacidade do Brasil crescer no longo prazo, bem no longo prazo, que eu estou falando de crescimento do potencial mais de curto prazo, pode até estar um pouco maior, mas, por todos os modelos teóricos que a gente tem, roda todos e faz uma média deles, o Brasil está crescendo entre 1,5% e 2% potencialmente. Então, essa diferença é grande. Então, você não consegue estabilizar a dívida a não ser que você gere um resultado primário superavitário. Se a dívida é 80%, vamos arredondar para facilitar a conta, essa diferença está em 3%, você está falando de um superávit primário de 2,5% do PIB necessário para estabilizar. Óbvio que quando a gente estiver caminhando para lá, equacionando, resolvendo o problema do desequilíbrio das contas públicas, esse juro neutro já começa a cair. Então, essa conta já fica mais fácil. Mas a gente tem que enfrentar esse dilema. E aí, o que acontece? O tamanho da dívida importa, porque ela começou a ser encurtada. O Tesouro Nacional olha e fala, estão me cobrando aqui para os meus títulos lastreados em juros reais, que são as NTNBs, 6,80%. Mas se eu vejo o meu juro neutro próximo a 5%, não faz sentido eu emitir mais caro. Eu tenho que esperar esse ciclo se normalizar para eu poder não incorporar no meu custo de dívida esse custo tão alto. Então, eu vou defender a dívida pública. É isso que o Tesouro faz. Mas é arriscado também, se sobe mais ainda. Mas ele está encurtando, porque ele está emitindo pós-fixado e está encurtando essa dívida. na medida que a dívida fica encurtada, muito atrelada à Selic, que é a taxa de juros de curto prazo do Banco Central, qual é o dilema? Bom, o Banco Central mexe na taxa de juros para cumprir a sua função de controle da inflação, para mover as expectativas de inflação, sobre que ele sobrecarrega ainda mais a dívida, ele aumenta a percepção de risco e ele retroalimenta esse processo da inflação. Então, a gente não está aqui ainda, isso na teoria se chama de dominância fiscal, isso é uma construção teórica, de fato, a dominância fiscal, mas isso, a percepção de que a gente não está muito longe já aumenta o risco. Então, a gente tem que quebrar essa percepção, aumentando a confiança dos mercados de que a gente tem condições de fazer um ajuste fiscal e reduzir esse ato que sobrecarrega os brasileiros no financiamento da dívida. Tem que mexer nos gastos obrigatórios. Pronto! É aquele dilema que a gente falava, o problema do orçamento é um dilema social, a discussão vai ter que ser profunda e a gente vai ter que fazer escolhas difíceis, mas eu tenho certeza que vale a pena, porque vai reduzir o custo de financiamento da sociedade como um todo, para as famílias, para as empresas. Quando você reduz esse custo de capital, essa referência de custo de capital para todo mundo, você viabiliza um número maior de negócios. Então, é importante para você poder fazer florescer negócios que não vão florescer a esse tamanho de custo próximo de dois dígitos. Custo base, porque ainda tem risco, ainda tem um monte de spreads que você tem que colocar. E também, você tem que trabalhar paralelamente no ambiente de negócios, que na hora que você deixa mais negócios se viabilizarem pelo seu custo de financiamento vis-à-vis do seu retorno, esses negócios também têm que ter uma confiança maior de que eles vão prosperar em um ambiente mais, enfim, de maior qualidade, com menor custo de transação, com menor custo judicial, maior insegurança jurídica, e até a segurança mesmo, que a gente comentou há pouco, pesa sobre isso, porque é um fator competitivo deletério, você ter a competição de setores informais que estão crescendo e ganhando mais corpo não é legal, isso reduz o espaço dos negócios pagadores de impostos, formais, que geram crescimento realmente. Legal. E, Ana, pegando o último focus aqui, que saiu segunda-feira, a perspectiva de PIB para esse ano é bem robusta, relativamente, 3,1%, mas para o ano que vem já é abaixo de 2%. O que deve acontecer na economia que o mercado está um pouco mais cauteloso para o crescimento brasileiro? Eu acho que é uma desaceleração cíclica, eu vejo como uma desaceleração suave, a gente não está falando aqui de recessão nem nada disso, eu acho que por ser uma desaceleração suave e cíclica, porque a gente está aqui com um aperto de juros e sem capacidade ociosa na economia, ela pode ser saudável, o que não pode a gente não aceitar essa desaceleração, porque essa desaceleração pode ajudar o trabalho do Banco Central, inclusive, porque qualquer crescimento mais acelerado nesse momento com a economia sem capacidade ociosa, e os dados revelam isso, vai trazer pressões inflacionárias, então vai dificultar, pode levar esse ciclo de política monetária além do que deveria ir, nós temos uma estimativa de 12% na taxa terminal, e pode também levar o Banco Central a ter que demorar mais para começar a reduzir esses juros, então, por isso eu vejo que a gente precisa aceitar uma desaceleração saudável, cuidando, obviamente, da sustentação dos negócios, isso é importante, mas acho que a gente já tem um ambiente competitivo no Brasil capaz, as empresas que tiveram dificuldades nesse ciclo pós-pandemia, várias empresas que ficaram realmente muito desafiadas, várias têm feito o dever de casa, é importante a gente deixar que essa referência da competição premie os melhores em gestão, e deixar que o capital alocado em empresas que não foram bem sucedidas se refaça logo, então, a recuperação judicial é uma coisa que se bem feita é importante para migrar esse capital para outros negócios que podem ser bem sucedidos, então, cuidar da estabilidade financeira, cuidar do ambiente de negócios durante essa fase de desaceleração, mas tendo em vista que tendo a ser uma desaceleração suave, pode ser importante para a gente ter uma condução mais fácil da política monetária, a grande preocupação do mercado hoje, o que mais se discute, é até que ponto que vai essas medidas que a gente chama de parafiscal, são medidas de impulso que não aparecem ali no resultado primário, não sensibiliza as contas públicas, mas reduz o resultado das empresas públicas, reduz o patrimônio dos fundos públicos e o próprio resultado também da gestão dos fundos públicos, via crédito subsidiado, via, enfim, outros mecanismos e isso acaba também pressionando a dívida pública, uma forma indireta de você pressionar a dívida pública. Então, assim, há essa discussão, há essa preocupação, acho que se nesse momento a gente tiver uma sinalização clara dos policy makers como um todo, que a gente vai fazer um processo de contenção de gastos obrigatórios, a gente vai fazer dar uma direção clara no cumprimento do marco fiscal e a gente vai fazer mais ainda do que precisa ser feito para garantir que a gente comece a vislumbrar a estabilização da dívida pública, eu acho que a gente tem muito a ganhar num ciclo de crescimento à frente mais sustentado. Essa precificação da economia brasileira, dólar quase 5,80, bolsa patinando, NTNB pagando IPCA mais 6,80, que seja, isso, de certa forma, é um sinal de uma crise de confiança em relação ao governo? Eu acho que é uma questão de confiança que também está muito ligada à incerteza, o que a gente acabou de falar, os mercados estão aqui melhorando há dois dias, a gente esperava que não melhorasse por outro efeito, mas isso é uma demonstração que essas medidas que vêm anunciadas, medidas fiscais, podem aliviar essa incerteza e essa percepção de risco, que você está chamando de desconfiança, é isso. Então, assim, o caminho do ganho da confiança, da redução da incerteza, também já é, publiquei um artigo falando isso, eu acho que é central para o Brasil. Por trás dos preços de ativos pressionados está a confiança, ou a incerteza, que é isso que se traduz no risco, e acaba que o risco faz preço. Então, é fundamental a gente entender esse mecanismo. Aqui ninguém está operando contra o favor, especulando contra o favor. O canal de especulação é o nível de incerteza, é o nível de insegurança. Está precificando a incerteza, no caso. É isso. Então, se a gente baixar, colocar a bola no chão, jogar junto, como eu falei recentemente, se a gente jogar junto, eu acho que baixa bastante esse nível de incerteza. A perspectiva, pelo menos, daqui para frente é positiva. Precisa ser construída para ser positiva. A gente precisa agora reagir, esse é o momento da gente de novo. Eu acho que vou frisar bastante isso durante toda a nossa entrevista. Do Brasil se diferenciar. O Brasil precisa se diferenciar para a gente começar a construir uma pauta nova, mais moderna, mais inovadora, mais engajadora da sociedade. Essa é a minha leitura dos processos recentes que a gente tem passado aqui. Legal. Ana, as perguntas que eu tinha eram nessa linha mesmo. Que bom, você não falou de reforma tributária? Mas a gente já falou aqui no passado, acho que a reforma tributária é uma reforma muito importante que a gente está conseguindo mobilizar os atores e fazer. Como toda reforma que muda em um ambiente muito complexo, ela não será fácil, tem riscos na sua implementação, seria uma execução muito complexa, mas como tudo que é surpreendente no Brasil, se a gente conseguir fazer essa reforma funcionar, ela própria vai ajudar a reduzir esse volume de subsídios, de gastos tributários que estão sendo carregados nos subsídios, que geram distorções de preços, distorções alocativas, então isso tudo tem um caminho importante para melhorar e se a gente conseguir colocar esse split payment de pé, e eu acho que a gente tem tudo para conseguir, poxa, isso aí é um super diferencial do Brasil, acho que se tem um exemplo de diferenciação aqui pode ser esse, é um negócio de um uso de tecnologia em favor da sociedade, da formalização dos negócios, muito importante, então acho que é importante a gente destacar também as coisas que estão acontecendo que podem ser um emblema, um exemplo disso que a gente está falando aqui de que nós precisamos se diferenciar, acho que a reforma tributária caminha nessa direção. Beleza? Espero que o pacote para ser apresentado também caminhe nessa direção, o pacote de ajuste fiscal. Sim, sim, aí assim, vamos aguardar para ver, a gente tem lá todo mundo acompanhando de perto, mas aguardar para ver principalmente a reação geral, como é que vai ser, é importante a gente quebrar essa zona de incerteza que vem de uma percepção de uma dívida pública que cresce e não será sustentado nessa velocidade de crescimento, nessa intensidade de crescimento. Legal. Ana, agradeço imensamente pela participação, fiquei bem feliz que não aceitou participar da entrevista. Eu que fiquei feliz dessa oportunidade de a gente bater esse papo porque eu me senti quase em casa conversando sobre economia. Então, obrigada pela oportunidade. Muito bom. Espero que o nosso telespectador tenha gostado também do programa, acho que não tem como não ter gostado dessa especial entrevista aqui com a Ana Paula Vesco. Bom, Voz do Mercado fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até mais. até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma